Eu conheci uma garota que andava a jogar baralho com os amigos Quando empatava, era boa, era pra dividir com ela O tempo passava, eu demorava, eu ganhava, ela falava assim Ei, garota, nada, ela não se esquece, sempre falava assim Eu vou falar o nome dela, ela se chama Manuela, ela sempre falava assim Eu conheci uma garota que andava a jogar baralho com os amigos Quando empatava, era boa, era pra dividir com ela O tempo passava, eu demorava, eu ganhava, ela falava assim Eu vou falar o nome dela, ela se chama Manuela, ela sempre falava assim Agora passava, eu demorava Obrigado.